Olá amigos viajantes, meu nome é Márcio, vocês estão curtindo nossa viagem, a gente está aqui de frente a essa praia aqui, hospedado, no condomínio, não nesse daqui, nesse apartamento, a gente está nos apartamentos aqui em cima, esses daqui são mais caros, que é no Porto Real Resort, quer saber como é que é se hospedar aqui? Então, se liga nesse vídeo até o final. Se liga no Curtindo, Márcio, você está no Curtindo, nossa viagem. Então, vou falar minhas considerações do que eu achei do condomínio aqui, tá? O condomínio é muito bom, tem uma estrutura muito boa, porém, eu já vi muito relato, muita gente fala, sobe e desce, realmente sobe e desce, tem muita ladeira, então, você tem que ter um folhegozinho. Eu vou mostrar algumas ladeiras daqui a pouco aqui no vídeo aqui para vocês, tá? Tem que ter um folhegozinho, tá? Para aguentar, mas, 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 em alguns horários, tem uma van que circula aqui dentro do condomínio, então, a pessoa que estiver lá na ponta do condomínio, que você vem para essa praia, tem o horário certo da van, ela para em todos os apartamentos, em todos os prédios, a pessoa que estiver lá, vem, busca, traz para a praia, Tem alguns horários que leva lá para Conceição de Jacarei e Garatucaia, já em Angra, já, para quem que é que eu tinha o início de Angra dos Reis, é que é do lado de Angra. Algumas coisas, a praia aqui é a praia alta, que a gente está agora, está batendo bastante, está saindo de uma frente fria, que está por aqui no Rio de Janeiro, ainda agora, ela já está para alto mar, mas ainda está batendo bem ainda. Tem uma prainha, lá na outra ponta, onde tem uma marina, vou mostrar aí para vocês, que infelizmente essa prainha, eu soube que está fechada, uma pena, porque ela é ideal para criança, principalmente para criança, porque ela não bate nada, é uma piscina. E pelo que eu entendi aqui, ela está em obra, e abre só aos finais de semana, uma tristeza, né, porque a gente está em uma quarta-feira. Lembrando, que a gente está viajando em períodos de baixa temporada, acabamos de sair o período de férias agora, que foi em julho, então acredito que em julho, período de férias, e no verão, devo abrir todos os dias, com obra, sem obra, o que tiver, mas deve abrir. Eu não sei qual obra é essa que eles estão fazendo, se é o acesso da praia, eu não sei o que é, mas é uma coisa que eles não estão deixando a gente para lá. O clube tem piscina, tem quadras, tem parte de ginástica, tem sauna, tem muita, muita coisa boa para você fazer aqui no clube. E o apartamento, bem, o apartamento que eu fiquei, eu vou mostrar para vocês, é um apartamento de frente ao mar, de frente ao mar, tá? Não é de frente à praia, a praia fica num canto, eu vou mostrar aí para vocês também, num vídeo que eu fiz, lá onde a gente está hospedado da praia. Então, o apartamento, ele é de frente ao mar, ele é um apartamento muito bom, com uma estrutura muito boa, e eu vou deixar o link, eu vou deixar o link não, vou melhor. Eu tenho uma parceria com o Booking, e através dessa parceria, eu consigo um descontinho aqui para vocês. Então, eu vou deixar o meu WhatsApp, tá? Porque, infelizmente, eu não consigo mais deixar link aqui no YouTube, o YouTube está tirando os links aqui. Então, eu vou deixar o meu WhatsApp aí para vocês, para entrar em contato, e me pedir o link dos apartamentos que tem aqui disponível. Vocês falam, eu quero para a data tal, data X. Essa é a entrada no dia X, saída no dia X. E vou mostrar para vocês, dentro dessa data, para quantas pessoas forem, o que tem lá. Agora, a gente está indo aqui no cantinho especial, aqui, no outro canto da praia, que é o Lago do Tocamento. Tem regras aqui no condomínio, logicamente, então, não pode muita coisa. Regras que são ideais para ter mesmo. E esse cantinho aqui, a pessoa tem que saber nadar, tá? Ou, tem que ir de boia, igual o rapaz ali, tá? Dizem que tem peixinhos aqui. Já vi algumas fotos aqui com peixinhos. Esse aqui é o cantinho do... A água aqui é um pouquinho mais quentinha. Como eu falei, ela não dá pé. Então, a pessoa tem que saber nadar, ou tem que vir de boia, para poder aproveitar. Ó. Tá vendo, galera? Já tem uns apartamentos aqui em cima. E muita gente vem se hospedar aqui, porque viu esse cantinho aqui. Inclusive, muitas das fotos de chamarisco, né? Como a gente diz, né? É esse cantinho aqui, que é muito bonito mesmo. É realmente bonito. Para quem gosta, para quem sabe nadar, é uma delícia. Então, tem muita coisa boa. Está em período de baixa temporada, tem algumas coisas fechadas. Ah, lembrete. Alguns apartamentos, se eu não me engano, o que vem escrito suíte, suíte, vem com direito a utilizar uma piscina de água aquecida, tá? Por isso, eu não estou falando dela, não estou mostrando dela, porque a gente não está nesse tipo de apartamento. A gente está no apartamento comum. Nós temos apartamentos que tem piscina com água aquecida. Então, você está vendo lá a minha propaganda pelo Booking, você vai descer e vai ver todos os atrativos que tem. Se tiver escrito piscina com água aquecida e você quiser esse atrativo a mais, você vai ter. Mas, provavelmente, vai ser um pouquinho mais carinho, né? Porque você vai ter uma coisa a mais. E é isso, galera. Isso aqui tudo é o Porto Real Resort. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, peço a vocês que se inscrevam aqui no Curtindo. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que queiram curtir um resort desse daqui. Pagando pouco, pagando pouco mesmo, tá? Só um lembrete. Se vocês vierem pra cá, pra um apartamento, se vocês estiverem de carro, principalmente, já tragam coisas pra vocês se alimentarem. Passam no mercadinho antes, compra bebidas, se vocês gostarem de beber, refrigerante, cerveja. Compra um nutrientezinho, compra um arrozinho, compra um macarrão. Se fizer uma macarronada lá, ficou uma maravilha. Então, compra alguma coisa já pra vocês aproveitarem a estadia e economizarem. Porque tem um restaurante aqui dentro. Ah, o restaurante vai ser mais caro, lógico. Então, vocês comprando, vai ser mais barato. Aí, o food também entrega aqui dentro também, tá? Outras questões, outras dúvidas, eu vou pedir pra que vocês deixem nos comentários, que vocês quiserem saber e, com o tempo, eu vou respondendo a todos vocês, tá? E é isso. Eu vou deixar o Pix do Curtindo aqui. Se vocês gostaram e vocês quiserem dar aquela ajuda por curtindo, porque, infelizmente, meu canal não tá monetizado. Expliquei em um outro vídeo aí pra vocês. Mais regras do YouTube. Espero poder voltar a monetizar em breve. Espero que todos tenham gostado. Já se inscreva aqui no Curtindo Nossa Viagem. Aqui no Curtindo não mostramos viagem ou ostentação, pois pra gente, viajar já é ostentar. Venham com a gente curtindo Nossa Viagem.